Perguntam-nos qual é a área da figura sombreada, esta área aqui desta região aqui a verde. Reparem que isto aparentemente é um retângulo, um retângulo de lado 8 e 9 e depois foi retirada aqui uma parte interior. Foi subtraída aqui esta zona aqui que também é um retângulo. Bem, neste caso é mesmo um quadrado, 4 por 4. Então nós vamos utilizar esta ideia para calcular esta área desta região aqui a verde. Vamos fazer o quê? Vamos calcular a área de todo este retângulo e depois vamos retirar, vamos subtrair a área deste quadrado mais pequeno. Então vamos começar por ver qual é a área deste retângulo, de todo este retângulo. Reparem, este é o retângulo grande e este retângulo, já vimos, tem lado 8 e 9. Então a área deste retângulo vai ser 8 vezes 9. Se nós multiplicarmos 8 por 9, vamos ter 72. 72 centímetros quadrados é quanto mede todo este retângulo, toda esta zona aqui. Ok? Toda esta zona aqui mede 72 centímetros quadrados. Então agora vamos calcular a área deste quadrado aqui, deste quadrado aqui mais pequeno. É um quadrado que tem lado 4 centímetros. Portanto, a área aqui desta região, deste quadrado, que temos de retirar porque ele não está assombreado, não está a verde, digamos, está a branco. Portanto, a área vai dar 4 vezes 4. Multiplicamos o comprimento do lado pelo comprimento do lado e obtemos a área deste quadrado. Vai dar 16. Então, temos de fazer 72, toda a área deste retângulo, menos 16, a área deste pequeno quadrado. Reparem que também podem ver este 4 vezes 4. Começando, reparem, podem dividir aqui estes lados aqui em 4 partes. E se nós dividirmos isto em 4 partes, na prática, vamos ter aqui uma quadrícula. Vamos ter uma quadrícula. E cada um destes pedacinhos, cada um destes quadrados, aqui vai ser 1 centímetro quadrado. Então, na prática, aqui também podemos pensar neste 4 vezes 4 como estando a contar o número de quadradinhos que temos aqui. Temos aqui 1, 2, 3, 4, por aí adiante, temos aqui, na verdade, 4 vezes 4 quadradinhos. 4 vezes 4. São 16 quadradinhos, ou seja, temos 16 centímetros quadrados. Então, finalmente, vamos poder calcular a área da figura assombreada. A área vai ser 72 centímetros quadrados, a área de todo este retângulo aqui, menos, e agora vamos subtrair, a área deste quadrado aqui interior, 16 centímetros quadrados. Então, isto vai dar 72 menos 16, podemos pensar em 72 menos 10, 72 menos 10 vai dar 62, e depois podemos subtrair 6. Se nós subtrairmos 2, ficamos com 60, se subtrairmos mais 4, ficamos com 56. Isto dá 56. Vamos colocar aqui 56 que é centímetros quadrados. Temos uma área de 56 centímetros quadrados, aqui sombreada a verde. Espero que tenham gostado deste exemplo.